E aí galera colecionador e fãs da franquia Pokémon de Pokémon TCG, LG aqui falando com vocês no nosso canal Triforce Cards. Galera, primeiramente eu quero agradecer e muito obrigado pela nossa quantidade de inscritos. Primeiro vídeo do ano, né, que seja um 2022 excelente pra todos nós. E hoje a gente vai responder a seguinte pergunta. Como é que tá o rate lá da coleção Golpe Fusão? Vocês podem estar percebendo, né, dos nossos criadores de conteúdo aí desse YouTube aí, né, que Golpe Fusão não tá sendo uma coleção muito, muito, muito legal não, né. Tá vindo poucas ultra raras, eu definitivamente não vou trazer a ETB no canal, por quê? Tem aí, né, criadores de conteúdo famosos, tirando uma ultra rara e daquelas mais simples. Então hoje, vamos abrir esses dois packs aqui, né, de Golpe Fusão, um quad e um triplo, e fazer uma disputa com... Risha Rebelde. Vamos lá, vamos ver. Risha Rebelde é uma coleção antiga, mas ela não tem um hate tão ruim. E vamos ver essa aqui, né, Golpe Fusão. Será? Quem ganha essa disputa? Então vamos lá, galera. Pra mais um vídeo no canal, tomando que a gente tire o ultra rara aí, né. Tô aceitando aquelas cartas gold. Não é isso, galera? Então vamos lá, vamos pra mesa. Em tela, galera, estamos aí, né, com os packs já abertos, né. Risha Rebelde, a gente trouxe um quad pack, né, de Golpe Fusão, né, isso tá aqui embaixo, que eu vou mostrar pra vocês. E um triplo, né, de Golpe Fusão, o restante é triplo pack de Risha Rebelde. Primeiramente, vou mostrar o código pra vocês. Os dois aí, de... É a coleção mais recente. E os dois de Risha Rebelde. Peguem aí, que aqui no canal vocês sempre têm os códigos, pra quem joga online. Até que, enfim, né, veio uma moedinha aí, ó. Deixa eu focar aqui, do Like on Lock. Não é mais aquela do Sirfetch de Galar e do Darmanitan, né, de Galar. Cartinha promo que vocês já conhecem. Então vamos lá, né, Tepig. Temos aí o Montagne, as cartinhas que vocês já conhecem. Então vamos lá, vamos assim, vamos começar com o Risha Rebelde, um de cada, né. Depois a gente vai pra Golpe Fusão. Vamos ver aí, vamos responder a nossa pergunta, né. Será que o Golpe Fusão ainda tá com rate baixo de ultras raras? Vamos lá. Vamos de Risha Rebelde. Temos aí um Darumaka de Galar, um Bunnel B de Massinha, um Vulpix, um Beware e um Spiritomb, que é a carta rara do Booster. Bem maneiro. Código. Vamos então agora pra Golpe Fusão. Temos aí, ó, mil, né, estrelando aí na capa. Será que é alguma coisa interessante? Acho que não. Isso aqui de baixo é o código. Então nós temos um Basculin, um Grubin, um Monkey, um Hariyama e um Luxurei. Luxurei aí, ó, a carta rara do Booster. Serviria pra ser uma carta full art. Seria bem maneiro. Código. Vamos lá, vamos então agora para Risha. Geralmente em Risha Rebelde vem carta interessante, né. Geralmente. Vamos lá. Vai ser alguma coisa interessante? E não é? Tiramos aí uma Energia de Planta com um Wish Cashing. Isso aí, que é a carta rara do Booster. As outras são as de sempre. Beleza. Vamos lá, Golpe Fusão. Vamos lá. Tem Genesect também. Essa carta eu não tenho de Genesect. Vamos lá. Nós temos um Dribble. Um Shinx. Um Buniri. Tá bem maneirinho. Lá atrás tem o Gain, não é? É a evolução. Maneiro. Um Ciro de Despedida e uma Lopane. Olha ela aí. Que da hora. E depois da Lopane nós temos um Toxtricity. Bem da hora também. É uma carta Reverso Foil. Código. Então a gente já está terminando aqui com o último, né, de Risha Rebelde. Vamos lá. Será que a gente não vai, opa, tirar nada em Risha Rebelde? Vamos lá. Temos um Trubish. Um Bidove. Um Surskit. Um Caracol. Um Hattmoor. E uma Alcrimi Reverso Foil. Até agora não veio nem carta Foil. Não é isso? O último. De Golpo Fusão. Galera, esse Giganta Max do Yangar. É muito da hora, né? A carta Full Art dele. Quem dera se a gente tirasse aqui. Temos um Duel Pider. Um Meow na Floresta. Um Onix. Um Cloudszer. Um Palassandre. E uma Energia. E código. É, galera. Chegamos aí na metade. Por enquanto, né, zerado. Aqui a gente tem quatro, que é do Quad Pack, né? Vamos abrir? Vamos lá. Acho que eu vou deixar a Risha Rebelde por último. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Aqui é um Quad Pack, né? Vamos ver se a chance é maior. Parece que é alguma coisa aqui. Não. Esse Brilho da Luz sempre indica, né? Na verdade é o código. Sempre engana, gente. Código, quer ver? Não é nada, não. Energia de Água. Mesmas cartas de sempre. Esse Vika Volt aqui. Dois Vika Volt, né? Maneiro. Essa carta aqui não tinha tirado, não. Bem da hora. Vamos lá para mais um de Golpo Fusão. Vamos ver. E, galera, está chegando no final e até agora nada, hein? Killfish, Vulpix, uma Chance, um Electric, um dos Purse e um Fonseer. Carta Reverso Foil. Código? É, galera, vamos lá. Temos só mais dois. Será que não vai vir nada, nada, nada? Nem uma carta Vzinha aí? Você vai provar que é uma coleção ruim, né? Essa coleção Golpo Fusão. Temos aí um Clumper, um Moro Pico, um Skarmory, um Gravely, um Luxray e uma carta de Energia Elétrica. Show! E o último, galera. Será que Golpo Fusão? Um Quad e um Triplo. Aí vai provar nossa teoria que essa coleção aqui, ó. Comprem cartas avulsas. Foi só eu falar, parece que veio alguma coisa aqui, ó. Acho que é carta V. Vamos lá. Um Chalmete, um Puzzle, uma Muna, uma Muxana e um... Yes, galera. Não tinha. Bem da hora. Inteleon V. Carta maneiro lá, né? De um dos iniciais de Galar. Bem da hora o Inteleon aí, né? No meio da água. Na verdade, ele fazendo o movimento aquático. Bem da hora. Gostei. Não passamos em branco, mas tá vendo, ó. Saiu uma carta V comum, não é? Não foi aquelas cartas arte alternativa, né? É bem complicado. Uma carta V comum. Não foi full art. Mas não zeramos Golpo Fusão. Vamos lá pra Rixa Rebelde. Pelo menos não zeramos. Mas, galera, eu ainda continuo falando pra vocês que invistam em cartas avulsas nessa coleção Golpo Fusão. Porque Golpo Fusão, galera, pra mim, eu acho que é uma das piores com relação a tirar carta ultra rara. Entendeu? A gente piora. Rixa Rebelde, talvez a gente não tenha sorte aqui, mas é uma coleção que tem sim. Vocês conseguem tirar cartas boas, entendeu? Também a gente só tá com dois triplos, né? Voltorb, Sandgast, Vulpix, Energia Orbitlante, Silgif e uma Energia de Planta. Código. Vamos lá. Pelo peso a gente não consegue perceber, né? Se é carta boa ou não. Acho que não é não, galera. Vamos lá. Nós temos um Bronzone, um Tóxil, um Aplin, Sônia, que podia ser full art, um caro Jericho, e um Farfetch'd Galar, carta reverso foil. E um código pra vocês. É, galera, tiramos só o Inteleon, queria mesmo começar, né? Primeiro vídeo do ano aí, não foi lá tão legal, né? Mas a gente vai continuar trazendo coisa boa aqui no canal. Só aguardar. Isso prova que Golpo Fusão, galera, comprem cartas avulsas. Sabe o que eu vou fazer? Aguenta aí rapidinho que eu vou mostrar as cartas que eu comprei avulsa dessa coleção. Aí, pessoal. Então, são apenas duas cartas, né? Mas o que acontece? Essas duas cartas aqui, da Dançarina e do Boltand, que eu achei bem da hora, né? Essa carta dele aqui, full art, bem da hora. Galera, deu o preço praticamente de um quad pack. Então, assim, não vale a pena. A não ser, claro, que vocês queiram tirar a sorte grande pra tirar as cartas mais caras da coleção. Mas pra quem é colecionador, fica com a recomendação. Compre as cartas avulsas, pelo menos na coleção Golpo Fusão. Então é isso, galera. Como eu sempre digo, né? Até a próxima e fui. E a gente, é claro, vai trazer bastante coisa no canal ainda. Dessa coleção e de coleções que ainda vão vir nesse ano de 2022. Então é isso, galera. Até a próxima e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.